Cara, ferrou! Eu esqueci de fazer a minha matrícula, rematrícula na faculdade E hoje era o último dia Eu espero que ainda dê tempo, são 6h40 Ai, meu Deus do céu, eu sou uma retardada Que ódio, vocês não tem noção E agora tá aqui, ó, que nem uma idiota correndo fazendo as coisas Com essa zona aqui pra tentar fazer a minha matrícula Youtuber de estudos Vai gravar vlogs, cresce, esquece de fazer a matrícula e fica sem faculdade, fim Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Carolina, sim, consegui fazer a minha rematrícula E esse aqui é o meu canal Gente, é sério, eu vou pegar a minha note e vou fazer ela de agenda Eu juro por Deus que eu vou Porque não é o primeiro compromisso importante que eu esqueço Vocês não acreditam que eu esqueci de pagar um... Tipo, o boleto de fevereiro da faculdade eu não paguei E eu descobri isso agora em junho Enfim, vou usar a minha note agora de agenda e é isso Mas, chegou uma encomenda e eu quero abrir ela com vocês Só por isso que eu tô fazendo o vlog Ó, chegou aqui a minha... Gente, pra quem não sabe, isso aqui é outra coisa Não é essa caixa que eu vou abrir com vocês Mas a Patrícia Patrícia Semijóias Patrícia Mendes Semijóias E olha aqui essa que ela mandou Que coisa mais linda Combina com o brinco que eu tô, quer ver? O brinco que eu estou é de perolazinha E ó que lindo que ela me mandou E mandou mais alguma coisa Nossa, gente, que brinco lindo Olha que coisa linda esse brinco Vai ficar lindo aqui na minha orelha O Amai, esse que eu tô usando inclusive é dela Da Patrícia Mendes Semijóias Ai, que ódio Eu tava... Ah! Hoje eu tava gravando e não tava gravando E daí eu cheguei toda animada falando e tal E não tava gravando Mas vamos abrir essa caixa Recebidinha da Sephora Mentira, recebidinha um cacete Paguei uma nota nesse negócio Ai, gente, hoje eu tô... Nossa, bem que vocês viram aqui? Gente, essa faca aqui, ela nem tá, tipo... Afiada Enfim, tá um pouco, talvez Sei lá Enfim, azar Deixa eu falar pra vocês Então, a gente tava namorando dessas maquiagens há muito tempo E daí eu esperei acabar alguns produtos que eu tinha pra fazer essa compra, né? Porque não é barato, né? Mas, falando em barato Eu comprei aquela paleta de sombras da Ruby Rose Aquela que é Rainbow, acho, sei lá É uma que tem um amarelo Tem um rosa lindo Minha amiga usou Achei a coisa mais linda Daí eu comprei ela e foi, tipo... Tudo deu 40 reais com o frete Tá, deixa eu falar pra vocês Primeiro que Não são produtinhos super baratos Mas eu já tava namorando esses produtinhos há um tempo, né? Então, eu vou usar E depois nos stories dou feedback se é tudo isso Se não valeu é nada o dinheiro que eu gastei Eu vou mostrar pra vocês O que eu tirei aqui, ó Derrubar e quebrar já os negócios Tava assim Eu tô hiperativa hoje Eu tenho, às vezes, uns surtos hiperativos Fazia tempo que eu não gravava quando eu tava hiperativa, assim Mas hoje eu tô bem hiperativa Primeira coisa! Comprei a... Puta, essa versão mini é mini mesmo, hein? Eu não sei se tá focando Mas eu comprei essa versão mini aqui Essa é a versão mini do Depori Fashional É da Benefit Putz Eu juro por Deus que eu devia ter comprado a versão maior de uma vez Ó, a versão minúscula do negócio mesmo Mas comprei uma das coisas que eu já, há uns dois anos, tava querendo comprar Mas eu não comprava porque era cara E eu falei nem a pau, né? Que eu vou comprar uma parada desse valor Famoso pó translúcido da Laura Mercier Olha essa belezinha aqui Vamos abrir Se o der errado, pelo menos a embalagem dele é bonita É uma embalagem boa Mas, ó, pra vocês terem noção Eu vi nas resenhas que dura pra sempre esse pó Então vamos ver se dura mesmo Ah, é um brinde que veio Nem vou mostrar Ah, tá, eu vou mostrar pra vocês Ó, veio um brindezinho, ó, um batonzinho Ó, gente, pelo menos ele tem a cor bonita Se tudo der errado, parece ser um batom Que tem a cor bonita Outra coisa que eu já estava querendo faz tempo É esse brown pencil aqui O Cool Soft Black Eu gosto porque eu não gosto da minha sobrancelha com marrom Eu gosto dela ou com preto ou puxado pro cinza Então foi esse aqui que eu comprei Que é a versão que eles mais vendem e tal Quase comprei a versão mini Só que eu falei, não, eu vou comprar a versão maior dele É, é bonito É que os negócios da Benefit, da Too Faced São lindos, né? Tudo der errado, você pagou caro em uma embalagem bonita Olha a coisa mais linda Desse pincel, vou deixar com a minha mão na frente Aqui, a pontinha dele ali É, aqui tem a escovinha Mas não é nada demais Então, é isso Vou testar, ver se é tudo isso Porque eu amo coisa pra sobrancelha E vamos ver se é tudo que falam mesmo Ah, não Eu vou falar pra vocês que essa coisa eu sou apaixonada Que é pincel Eu comprei três Na verdade, dois e uma Beauty Blender É Real Techniques Tudo isso é da Real Techniques Vamos ver É que, gente, eu comprei pincel uma vez E é cara, dá barato Mas eu vi a diferença que faz ter um pincel bom Tá bom? E eu já falei isso, inclusive, no meu vídeo Então eu comprei dois E a Beauty Blender Ó, eu comprei esse aqui E esse aqui que é um pouquinho menor Mas parece ser bom igual A Beauty Gente, meu cabelo tá sujo Mas é que eu vou lavar ele hoje Só que eu tava muito ansiosa pra abrir essa caixa Ela chegou pra vocês terem noção dia 8 Hoje, dia 10 Eu não Eu vou abrir essa caixa Uma hora ou outra eu vou abrir A esponja parece ser bem macia Mas se vale o preço dela Não sei Outra coisa que eu comprei pelo Hype É o Fix Studio Estúdio Fix da MAC Eu nem sei se eu comprei o produto certo Mas eu acho que é esse aqui O fixador lá da MAC Todo mundo fala super bem disso aqui Mas vamos ver depois se é tudo isso mesmo Ou se não é Não vai adiantar, né? Espirrar na mão Tem que espirrar antes da maquiagem Mas vamos ver se é todo esse hype mesmo Porque esse produto também Não é um produto barato E a última coisa que eu comprei Que veio um mini Que eu fiquei feliz É o corretivo da Nars Eu tô com um ótimo ali da Mary Kay Que eu gosto muito Mas eu nem vou abrir o grande Eu só vou abrir o pequeno Quando acabar o pequeno Eu abro o grande Cara, esse negócio pequeno Tipo, né? Um tamanho pequeno aceitável Um negócio muito menor Do que um pequeno aceitável Tipo, é muito pequeno Olha o tamanho, gente Desse negócio aqui Ele é muito menor do que o outro Eu vou abrir aqui Só pra mostrar a comparação E o preço não é Tipo Cara, não comprem um mini Quando vocês forem comprar Tipo Olha a diferença de tamanho Vocês estão vendo o que eu tô falando? Isso aqui Ele é mais fininho também É ridiculamente menor Ridiculamente menor Resumindo a história Eu tava ansiosa pra testar a cor dele Porque antes eu tinha o Vanilla Só que eu achava muito branco Pra minha pele Então eu peguei agora a cor Que é o Custard Ah, gente Essa cor ficou muito melhor pra mim Ó, não sei se vocês vão conseguir ver Mas essa cor ficou bem melhor pra mim, ó Do que a outra cor Olha, assim Que achou certinho Tudo bem que no rosto é diferente A cor do que da palma da mão Mas essa aqui Eu já sei que vai dar muito boa na minha pele Eu vou mostrar também pra vocês Que eu recebi de uma amiga da minha mãe Uns produtinhos pra pele Eu usei ontem E eu achei o máximo Só que eu acho que assim A skincare tem que ser pelo menos uma semana usando Todos os dias Pra você ver se é realmente bom Se não é, etc E varia muito pra cada pele Mas eu vou só dar uma mostrada rapidinha pra vocês E semana que vem eu posso voltar aqui Dar um feedback falando Ah, não, eu odiei Ah, não, eu gostei Ah, não, é mais do mesmo Super sincera sempre Então deixa eu mostrar pra vocês Gente, eu sei que... Eu não vou negar Eu sei que tá uma zona isso aqui É esses produtos aqui São esses roxinhos Eu gostei muito Inclusive ele é por espuma O sabonete Vou mostrar aqui pra vocês Viram, né? É de sab... É assim E o cheiro dele é bem gostoso Tem sido bom usar Mas daqui uma semana eu volto Dar o feedback Ó, não vou mentir pra vocês Tá na hora de eu arrumar meu quarto Então eu vou dar uma arrumada No meu quarto Vou arrumar o meu banheiro Também tá uma bagunça Não vou filmar Quando estiver tudo pronto Só eu volto Inclusive eu Que eu vou tomar banho Porque esta pessoa ali Atrás da tela Precisa de um banho Ó, já tô terminando Por aqui A cama já terminei Já arrumei tudo por cima Meu banheiro também Já terminei A princípio dei uma montada Depois eu vou Organizar um pouco melhor Que eu não gosto de ficar assim Eu gosto de separar um pouco por cor Mas não vai ser hoje Que eu vou fazer isso E agora o resto é mais Guardar as coisinhas no lugar Isso falta também Eu guardar a maquiagem Que eu ainda não guardei ela Mas ó Aqui na gavetinha Está tudo certo já Saúde Agora que eu terminei De arrumar O meu ambiente Arrumado Ai é um alívio Eu vou fazer Estilo um autógrafo Embora Não sei Eu não me acho famosa O suficiente para fazer essas coisas Meu pai conheceu uma menina Eu vou dar um caderno studs Para ela E vou escrever um recadinho Meu pai que falou Eu não sei Eu não gostaria Não sei Meu pai deu a ideia De eu escrever um recadinho aqui Eu pessoalmente Eu não teria feito isso Porque ó Eu vou ser sincera Eu não sei Eu preferiria ter escrito Num post-it E deixado o caderno lacradinho Mas meu pai abriu o lacro do caderno E falou Não Escreve dentro Então Falei isso Escreverei uma cartinha super bonitinha Para ela aqui no caderno Me dá uma dor Mas eu acho que vai gostar Acho que ela vai gostar Se você estiver vendo esse vídeo Comenta aqui nos comentários Comenta aqui nos comentários Que redundância Vou na cara de instância Comenta aqui embaixo Me diz o que você achou Não sei Não sei Não sei de nada Ó gente Escrevi aqui ó Bem em cima aqui Eu acho que vai ficar bem bonito Eu acho que ela vai gostar bastante Me conta nos comentários Se você gostaria De ganhar um caderno assim Ai gente Vou contar pra vocês Pedi uma pizza Sete horas da noite Chegou tipo Dez horas da noite Perdeu todo Tipo Sabe Tipo Me estressei com isso Agora eu vou tomar um banho Fazer Minhas coisas E ver se eu me animo Um pouco de novo Porque esse negócio da pizza Ah Me irritou demais Qual foi o tempo Comenta aqui embaixo Que você mais esperou Um delivery Porque sério Não é possível Meu Eu fico muito louca Da vida com essas coisas Não é possível I'ma take away the hate I said I'm starting over I'll be starting over new Cause I've been drowning Eu fico muito louca E eu fico muito louca